Tá Difícil Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembro é você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô na bagaceira, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembro é você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sendo solteiro forçado Quando deitar e olhar pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Um abo incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto? É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio Da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gargão A filha boiadeira Nossa vida no mato Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o odonto e você na vete A sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido mas não foi Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira vai ser amor Dênis eu falei pro meu pai que eu queria uma caminhonete que fizesse Ramp chow Ramp chow Dênis o brabo Quando eu quando eu passo de caminhonete Despeiba, me encara, eu me encara, um coru Hum-tchoo, hum-tchoo O som exalando, paredão no carro Graves batendo, fazendo duque Hum-tchoo, hum-tchoo Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sombra do meu chapéu, tá que data disputada Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sabe que a Lorena de chapéu é brega Bota a patoura, bota, bota a patoura Hoje o baile é na roça, não tem hora pra acabar Bota a patoura, bota, bota a patoura Joga o copo pro alto e começa a serenar Quando eu, quando eu canso de feminino Despeiba, me encara, um coru Hum-tchoo, hum-tchoo O som exalando, paredão no carro Graves batendo, fazendo duque Hum-tchoo, hum-tchoo Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sombra do meu chapéu, tá que data disputada Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sabe que a Lorena de chapéu é brega Bota a patoura, bota, bota a patoura Hoje o baile é na roça, não tem hora pra acabar Bota a patoura, bota, bota a patoura Joga o copo pro alto e começa a serenar Joga o copo pro alto e começa a serenar Maldade Cê vem, passa o fim de semana e volta pra cidade Saudade Do love congelo de mato de alta qualidade E tira a bota, o chapéu, a fivela pra te enlouquecer No céu da sua boca hoje tudo fica zê Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça No céu da sua boca hoje tudo fica zê Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça Mãozinha lá no céu Quem tá velho não grita Chega mais um gria Um gria Caio no próprio laço Apertou meu braço Ficou de pé na bamba e ainda na cama me deu um abraço Ela cresceu de bota, pô, e eu cresci descalço Eu jogo em todo campo, mas foi no seu campo que eu fiz um golaço É que eu saio de cá às três e eu só chego aí às seis Minha vida era quando, talvez, olha só o que você fez Hoje eu não aguento um mês Sem você num lençol, chadrez É que eu não aguento um mês Nosso caso é PT, não vai ter de férias Então atuando um mês Então atuando um mês Tô sujei de poeira, não vai ter de férias Já até acho que não leva na brincadeira É que o moleque da Ceilândia colou na fazenda e comprou vários gado Só pra ter a vista mais lindo Beijo da morena e um cavalo selado Tira, bota o chapéu, a fivela pra te enlouquecer No céu da sua boca, hoje tudo fica azim Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça No céu da sua boca, hoje tudo fica azim Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça 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 Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um abo incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o tonto e você na vete A sua camisade diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Denis, eu falei pro meu pai que eu queria uma caminhonete que fizesse Quando eu passo de caminhonete Espega, me encara, eu me encara um poru O som estralando, paredando o carro Grave batendo, fazendo o toque Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sabe que a Lorena é de chapéu Bota a patora, bota, bota a patora Hoje o baile é na roça, não tem hora pra acabar Bota a patora, bota, bota a patora Joga o copo alto e começa a serenayari Quando eu canso de caminhonete Espega, me encara, eu me encara um poru O som estralando, paredando o carro Grave batendo, fazendo o toque Eles querem meu beijo, querem minha pegada Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sombra do meu chapéu, tá que tá disputada Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sabe que a Lorena é de chapéu Bota a patora, bota, bota a patora Hoje o baile é na roça, não tem hora pra acabar Bota a patora, bota, bota a patora Joga o copo alto e começa a serenayari Tá difícil não te ver Ó, tenta Ó, tenta Ó, tenta Ó, tenta Ó, tenta like, no Quando eu não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembro é você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô na bagaceira, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembro é você Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Tem que ficar pra ser você Ele não bate bem Eu tô na bagagem, mas eu sou bagaço Eu tô na bagagem, mas eu sou bagagem, mas eu sou bagaço Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça Mãozinha lá no céu Quem tá velho não grita Chega mais Hungria Caio no próprio laço Apertou meu braço Ficou de pé na bamba e ainda na cama me deu um abraço Ela cresceu de bota, pô, e eu cresci descalço Eu jogo em todo campo, mas foi no seu campo que eu fiz um golaço É que eu saio de cá às três e eu só chego aí às seis Minha vida era bom, talvez, olha só o que você fez Hoje eu não aguento um mês Sem você num lençol, xadrez É que eu tiro só ti, me deixo Roupio pra fã, francês Nosso caso é PT, Niza, não vai ter de férias Com um ex Então atorou o surto, eu sujei de poeira Minha panamira Quem vê a vida de longe até acha que não leva na brincadeira É que o moleque da Ceilândia colou na fazenda e comprou vários gado Só pra ter a vista mais lindo, beijou da morena e um cavalo selado Tira, bota, chapéu, a fivela pra te enlouquecer No céu da sua boca hoje tudo fica zen Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça 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 Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Um abo incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto? É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o tonto e você na vete A sua camisade diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Vai tomar o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Dênis, o brabo Quando eu, quando eu passo de caminhonete Espeiba, me encara, eu me encara um coro Ramp-choo Ramp-choo O som estralando, paredão no carro Graves batendo, fazendo duque Ramp-choo Ramp-choo Eles querem meu beijo Querem minha pegada A sombra do meu chapéu Tá que tá, tá disputada Eles querem meu beijo Querem minha pegada Sabe que a Lorena de chapéu É brega Bota a patoura Bota, bota a patoura Hoje o baile é na roça Não tem hora pra acabar Bota, bota a patoura Bota, bota a patoura Joga o copo pro alto E conversa a tereira Ramp-choo 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 Quando eu, quando eu canso de caminhonete Espeiba, me encara, eu me encara, eu pego Ramp-choo Ramp-choo O som estralando, paredão no carro Graves batendo, fazendo duque Ramp-choo 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 Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o donto e você na vete A sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando gado, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor, mesmo não sendo a vida inteira vai ser amor Vai ser amor, mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor, mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor que você vai saber Agora amor ha tido A minha cabeça Vai ser amor, mesmo não sendo a vida inteira interestfirma Vai ser amor, mesmo não fora Vai ser amor, mesmo não ser amor Vai ser amor que você vai ser algo mais importante Vai ser amor, mesmo tem isso que você vai ler Amém. Amém. Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou o bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou o bagaço Eu tô na bagaceira, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou o bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou o bagaço Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou o bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sendo solteiro forçado Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um abo incompleto Uma história que parou pela metade Você imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o tonto e você na vete A sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido mas não foi Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor Mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor shampoo Abertura